A festividade teve início com a tradicional simulação do casamento caipira. Logo depois, as idosas do Céu das Artes brilharam ao apresentar a coreografia ensaiada durante as aulas. É gratificante, porque eles querem se arrumar caráter. Então, eles vivenciaram muito isso no passado. E graças a Deus, hoje eles demonstraram. Foi uma tarde maravilhosa. A gente viu o colorido deles, eles bastante a caráter. E se divertiram muito com as comidas, com a dança. E graças a Deus foi uma tarde especial. A festa junina, promovida em colaboração entre o Céu das Artes e o Gama, contou com a presença dos idosos frequentadores do Céu e das participantes em tratamento contra o câncer do Gama. É um momento que a gente tira os nossos pacientes da zona de conforto para uma diversão. Então, eles vão lá no Gama para falar, para ouvir uma palestra, para socializar. E aí, quando há o mês de junho, é uma expectativa, porque é a hora que eles falam agora. A gente vai poder se divertir, dançar, um bailinho, comer uma pipoca. Junto com todos esses idosos que prestigiam esse evento, que é bem legal. E é bem importante para os nossos pacientes, para nós que estamos ali, vivendo uma situação que é difícil. E quando a gente tira eles desse momento para vir aqui, é muito legal, porque eles se divertem, eles gostam desse momento. E para a gente é gratificante, porque a gente está unindo o útil e o agradável. Para a Santina, que há cinco anos luta contra o câncer, a festa representa um momento de alegria. Segundo ela, é através da alegria e da luz que as pessoas encontram forças para enfrentar os momentos difíceis. Você nunca pode tirar o teu brilho, porque só o teu brilho quem pode tirar é Deus. E Ele te dá em vez de tirar. A sede da Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei ficou completamente lotada, com a presença de todos que foram prestigiar a festa. Ah, é muito bom. Eu participo do Céu das Artes há faz tempo. Isso que é muito interessante para nós, meninas, né, de 80. Então é muito gostoso, a gente se encontra. Entre as presentes estava a Dona Tere, que aproveitou a ocasião para celebrar o aniversário com os amigos. 81, vira 18, né? Conta para a gente como é poder participar aí dessa festa. Ai, meu Deus, não tem coisa melhor, né? Ficar em casa chega no tempo da pandemia, que a gente ficava lá o dia inteiro lá. Tudo dura. Ah, não, eu não gosto. Ficar em casa não é comigo. Ficar em casa no tempo da pandemia, que a gente ficava lá o dia inteiro lá.